Olá galera, hoje é sexta-feira, hoje eu vou dar uma saídinha com meu filho e minha filha, nós vamos na pizzaria, nós vamos comer uma pizza, né? Afinal, eu mereço também, né? Sair, passear um pouquinho, aí depois eu travo um pouquinho lá pra vocês verem, ok? Beijocas, agora eu vou pro meu passeio. Bom, chegamos aqui na pizzaria, estamos esperando a pizza chegar, tô aqui com a minha filhota, né, Giovana? Dá um oi pro pessoal lá do canal, ó, e meu filhão, cadê ele? Dá um oi aí, Léo. Dois. Agora nós vamos esperar a pizza chegar, então aqui tem uma, deixa eu mostrar pra vocês, uma coca de garrafa. Olha que coisa mais gostosa, é a melhor coca que tem, olha, de garrafa. Agora, quando chegar a pizza, eu vou mostrar pra vocês, uma delícia, ok? Então, até já. Chegando a nossa pizza agora, olha que delícia, olha, e aí, como é que tá essa pizza, hein? Fala alguma coisa aí. Flamengo, catupiry e mussarela. Ai, que bom, que bom. Olha só. Tcharam! Tcharam! Tô filmando, você vai sair na filmagem, hein? É, gente, fala aí. É, você vai sair. Ó, ele tá saindo nóis aqui, olha aqui. Tá, filma, filma. Então, filma aí. Ele me conhece desde os... Dezesseis anos. Dezesseis anos. Dezesseis anos de idade. Eu vinha comer pizza aqui de graça. É, tempo bom, né? Levava lá na Record. Tempo bom. Levava lá na Record também. Eu era magrela, magrela, magrela. Ó, amizade de mais de trinta anos. Isso que é amizade, ó. Agora nós vamos comer... Né? Tá comendo de frio. Agora nós vamos comer. Ó, que bom. Fique mesmo, hein? Pera aí. Agora chegou a hora de eu comer minha pizza, né? Então, até já. Bom, gente. Comemos a pizza. Né, Giovana? Tava ótima. Ai, que linda minha filha, minha companheira. Tava ótima. Meu filho tá ali no cantinho. Ele não quer aparecer, né? Mas comemos a pizza. Temos uma saídinha pra ver os amigos aqui. Agora, bora pra casa tomar um sorvetinho. E depois assistir um filme, né? De terror, né? É, de terror, né? Então, beijos. Até outra vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto